E aí você acompanha Grêmio 2, Joinville e 1. Ô Leopoldo, eu ontem tô sendo contra... Era, foi no mesmo horário do jogo do Atlético, eu ficava pra lá e pra cá. O Joinville fez 1x0 e você pirou, né? Não, eu queria gol. Primeiro que o Grêmio passasse o Atlético. Segundo que o Joinville caísse mais, né Leopoldo? Aí no finalzinho, olha que golaço do Galhardo. Ô, que coisa, amigo. Fluminense 2, Figueirense 1. Aí foi uma mão igual a do América, Léo. O juiz deu, quer dizer, ele dá pra uns e não dá pro outro, que gerou esse pênalti. O Fluminense fez com o Cícero, o Ronaldinho Gaúcho ontem foi a primeira vez que ele jogou com o Fred. Fez nada. E o Cícero fez a diferença. Fez esse gol e deu esse passo pro Fred, que aprendeu no América, proteger, virar e fazer o gol. É, não, ele aprendeu a proteger, fazer o gol foi no Cruzeiro. O Palmeiras sai na frente, Jackson 1 a 0. O Flamengo vai empatar com o Ederson. E virar, né, com ele também. Ederson vai fazer o 2 a 1. E aconteceram dois pênaltis pro Flamengo, viu Leopoldo? O Flamengo vai entrar, a Fernandinho tá me informando aqui, também com a representação na CBF contra a Arbitragem. Foi prejudicado contra o Havaí. E daqui a pouco a gente vai ver outras situações também. Bom, mas de toda forma, Dadá, cabeçada pra lá e pra cá, mais um gol contra o do Samir. Ele já fez um, né? Ele fez outro. E o Dudu, isso que é outra coisa errada no futebol brasileiro. Fez um gol importante, mais um pro Palmeiras. Fez essa jogada aí também, que ele faz o pivô pro Alex Santos. E tá suspenso, né Leopoldo? Tá jogando. São Paulo, perdão, o esporte empata com a Ponte Preta. Diego Souza 1 a 0, Borges 1 a 1. E ele foi comemorar com as mãozinhas pra cima, Leopoldo, a barriga toda de fora. Quem? Tá barrigu demais, se tiver... Quem? A buchada de bode tá boa lá no Recife. Tá aí, Borges, saudade, Vibrede? Não. Tá bom. São Paulo, perdendo no Morumbi, para o Goiás 3 a 0. Explica isso? Fala, Toledo. Não, eu tenho falado que o Goiás tá bem. Falei várias vezes aqui que Goiás e Santos não mereciam ficar lá atrás. O Goiás tem um futebol bonito. E o Eric que fez dois gols, o Volcatez queria, mas o Goiás não libera nem o Reza Braga. Agora a zaga mole demais, né? O cara deu tempo pra zaga recuperar e ela ainda fica parada. No Maracanã, Evandro... Eric é bom demais. No Maracanã, Evandro faz 1 a 0 para o Coritiba. Cai Celso Rote no vestiário, Jorginho já foi anunciado. Olha o zagueirão. Olha o que que o zagueiro fez. Nossa, que entregada, hein? A maré já tá ruim. O cara, em vez de dar um bico pra cima, quer jogar bonito sem sabê-la. Ó, matou. Parecendo o Dadá, ó. Matou e matou.